Rapaziada, olha o que a gente veio gravar hoje, mano. Hoje a gente tá aqui com o Fiesta Hatch 2003, um carrinho super mega popular e um carrinho muito procurado pelos brasileiros. Hoje eu vou falar pra vocês quanto que a gente tá pagando de IPVA, quanto vai vir o IPVA 2023 aqui do Fiesta Hatch 2003, rapaziada. Então, esse é o vídeo de hoje, a gente vai sair de cá, o vlog com o Fiesta, falando pra vocês quanto que a gente vai pagar de IPVA, pra vocês que vão comprar um Fiesta 2003, um Fiesta Hatch, tá de olho, né. Quanto você vai pagar no IPVA em 2023 nesse carro aqui. Então, vamos fazendo esse vídeo, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado na área. Hoje a gente tá com o Fiesta 2003 Hatch, né, rapaziada. E muitos de vocês tão de olho em comprar um Fiesta desse. E muitos querem saber quanto que é de imposto, se paga IPVA, quanto que é o IPVA desse carro. Eu acho que é um conteúdo que eu nunca falei pra vocês e hoje eu vou falar sobre esse conteúdo. Então, fica no vídeo, rapaziada. Eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que a gente tá rumo a 19 mil inscritos se a gente já chegasse nesse número tão sonhado, rapaziada. Então, pra quem não sabe, esse daqui é um Fiesta 2003, né, 2002, 2003. E esse carro aqui é um carro bastante popular aí, né, rapaziada. Muitos procuram esse carro por ser um carro que é muito econômico, um carro muito procurado, um carro bom de venda. É um carro que ele não tem a fama de manutenção. É um super mega carro excelente de você ter. E muitos de vocês tá de olho num carro desse, né, em 2022 agora, que não acabou o ano. Mas em 2023 eu acho que muitas pessoas vão acabar comprando esse carro, né, que estão pesquisando agora em 2022 e em 2023 vão aquisitar, né. E hoje eu tô com um assunto aqui pra falar pra vocês quanto que você vai pagar no IPVA de um Ford Fiesta 2002, 2003, rapaziada. Vamos entrando aqui no carro. Esse daqui é um Fiesta 2003, 2002, 2003 hatch, né, foi colocado em sufilme. Cara, o carro ficou muito lindo depois que colocou em sufilme. Vou fazer um vídeo explicando pra vocês sobre se vale a pena colocar esse sufilme escuro no seu carro, se não. Se dá multa e tudo mais, vai ser um outro vídeo. Mas esse é o conteúdo de hoje, rapaziada. Hoje eu vou falar pra vocês quanto tá valendo aqui o IPVA de um Fiesta 2003 agora em 2023, rapaziada. Então fica nesse vídeo, que esse vídeo é muito informativo pra você que vai aquisitar um Fiesta, mano. Estamos aqui dentro do Fiestão 2002, 2003 hatch, né. E muitos de vocês vão aquisitar esse carro, cara. Então esse é o interior que vocês vão ter num Fiesta desse, um Fiesta hatch 2003. Cara, esse carro aqui é muito lindo, é um carro popularzinho que tá sendo muito aquisitado, muito procurado pelos brasileiros. E por que, né, esse carro é tão procurado pelos brasileiros? Rapaziada, você sabe que esse carro aqui é excelente. Então esse carro aqui é muito procurado, primeiramente porque ele não tem a ficha técnica de manutenção. Cara, esse carro é muito raramente vai te dar manutenção. Esse carro aqui nunca deixou meu pai na mão. É um excelente carro pra você ter em 2023. Mano, e vamos falar sobre o IPVA desse carro aqui, né, cara. Vamos dar a partida e sair naquele carro vlog pesado. Eu peço pra vocês que acompanhem, né. Deixa muito like, compartilha pros seus amigos aí, compartilha pra 10 amigos. E vamos tá conversando aí sobre o IPVA desse carro. Quanto que tá custando, quanto que vai custar aí em 2023. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. E vale muito a pena vocês tá conferindo, cara. Compartilha o máximo que vocês puderem. Então, rapaziada, já estamos aqui no carro vlog de Fiestão 2003, 2002, 2003, hatch. Cara, muitos de vocês devem tá, né, se perguntando se esse carro ainda paga IPVA. A gente pensou que esse ano de 2023 ele não ia pagar IPVA do carro. Pra quem não sabe, esse carro aqui é do meu pai. Esse daqui é um Fiesta 2003. 1.0 Super Charge hatch, né. E nesse ano de 2023 a gente não pensou que ia pagar IPVA. E cara, me surpreendi. Pra quem não sabe aí, dá pra ver o valor do IPVA aí no aplicativo, acho que gringo. Tem um aplicativo que chama Gringo. E aí você coloca a placa do carro lá e ele te dá toda a informação do seu carro. Se você tomou multa, se você tem alguma... Algum imposto devendo do carro e tudo mais. E eu me surpreendi, cara. Fui colocar lá a placa do carro e tudo mais. E apareceu lá que em 2023 meu pai vai tá pagando 686 reais aí no IPVA do Ford Fiesta. É muito. Cara, acaba sendo muito por quê? Porque ele é um carro 2002, 2003, né, cara. É um carro aí que... Que, mano, faz muito tempo que foi fabricado, né, cara. Ele já tem um tempo já aí rodando. E acaba 686... Acaba não sendo tão caro e também não tão barato. Mas, simplesmente, é um IPVA bem mais em conta que outros carros aí do ano. Cara, pra falar a verdade, esse carro aqui, o Fiesta, Ele não pode não ser do ano. O carro do ano. Cara, mas esse carro aqui é espetacular, rapaziada. A Ford, quando pensou nesse carro aqui, ele já pensou pra 2023, 2024. Cara, nos anos seguintes. Porque, cara, esse carro aqui não ficou pra trás. Você vê muito, muita aquisição. Cara, aquela Audi ali é louca, hein. Muita aquisição de Ford Fiesta até hoje, cara. Você vê gente falando que quer comprar o Ford Fiesta. Que o sonho é comprar o Ford Fiesta. Que o Ford Fiesta é um carro excelente pra se ter. Você vê muito disso, rapaziada. Muito. Então, é um carro que não ficou pra trás. É um carro que super mega vale a pena você estar comprando em 2022. Agora, no final de 2022. Em 2023, 686 reais aí no IPVA do Ford Fiesta. Cara, comparado aos outros carros aí que ficou pra trás, né, mano. Que não é tão aquisitado, procurado. Tem carro aí que ficou pra trás, bem pra trás mesmo. E paga muito mais em IPVA. Então, o valor em 2023 do Ford Fiesta. RET 1.0. 2002, 2003. Vai pagar 686 reais. Cara, 686 reais. É assim mesmo, rapaziada. Não tem pra onde correr, né. Mas vamos que vamos. Não pode parar nunca. É um carrinho muito top, mano. Pra você ter. Muitas mulheradas estão chegando no canal aí. Mulherada, molecada. Os rapazes aí chegando no canal aí. Falando que vai aquisitar aí um Ford Fiesta aí. Que é a próxima... O próximo objetivo é estar conquistando esse carro. Cara, eu falo pra vocês que vocês vão aquisitar um ótimo carro. Excelente carro. Tem IPVA, 2002, 2003. Cara, 686 conto no IPVA. Mas é parcela de 5 vezes. É 5 parcelas aí pra dividir o IPVA. Então acaba não saindo tão caro, né. Acho que vai ser uma base aí de o quê? Um cento e pouquinho. Pra pagar o IPVA. Um cento e pouquinho, 5 parcelas. Enquanto no meu Polo lá, 2008. Eu vou estar pagando... 1.127 conto nele. Então vai ser umas parcelinhas bem mais caras. Mas... Fazer o quê? Não tem pra onde correr, rapaziada. IPVA tem que pagar. Agora, carro mais antigo aí, o Voyage, 1985, já não paga IPVA. É só licenciamento. Pagou licenciamento. Fechou. É só isso o imposto do Voyage. Mas esse carro antigo acaba compensando, cara. Porque você acaba não pagando imposto pro governo. Então... Vale muito a pena. Então o Ford Fiesta aqui, cara. É um carro que continua sendo aí top. E eu vou fazer um review também em 2023. Agora vai entrar em 2023. Fazer um review com esse carro aqui. Ford Fiesta. Tudo que foi feito em 2022 nele. E se ainda acaba compensando em 2023. Né. Que muitos de vocês devem ter essa dúvida aí. Muitos de vocês não. A maioria deve ter essa dúvida, né. O pessoal que tá aquisitando aí o Ford Fiesta. Sempre tem essa dúvida. Então a gente vai falar sobre isso, rapaziada. Eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos que estão entrando no canal. Se você tiver alguma dúvida. Algum assunto aí referente ao carro aí. Ao Ford Fiesta. Alguma dúvida que você vai comprar. Em casa a gente tá com quatro carros. Tem o Voyage Quadrado. Que você pode esclarecer também suas dúvidas. Deixar no canal que eu vou tá vendo a dúvida de vocês. Temos o Fiesta Hatch 2003 1.0. Que também pode superar a dúvida de vocês. Temos também o Ford Ka 1.0. Também que pode superar as dúvidas de vocês. Se você tiver dúvida. For comprar alguma coisa. Se tiver alguma coisa de interesse assim. Pra querer saber. A gente pode esclarecer também. Temos o Polo Sedan 2008 1.6. Modificado. Também que pode esclarecer muita dúvida de vocês. Tô quatro anos já com o Polo. Também dá pra suprir todas as dúvidas de vocês. Sobre o carro. Então temos alguns carros aí cara. Que pode ajudar vocês aí na aquisição. E tem vários vídeos. Muitos vídeos sobre todos os tipos de informações. Sobre esses carros. Porque eu já gravei com todos. Já fiz muitos assuntos sobre todos. Então vale muito a pena vocês terem uma revirada aí no canal. Tem as playlists de cada carro. Então vale muito a pena vocês terem conferindo cara. Pra vocês. Pra tirar a informação. Que vocês precisam aí. Pra tá aquisitando aí. O Ford Fiesta. Mas é isso cara. O IPVA do Ford Fiesta aí. Vai sair na base de R$ 866. Por ser um carro 2002, 2003. A gente pensou que a gente nem ia pagar. Mas vai ter que tirar o dinheiro do bolso aí. Pagar cinco parcelas. Do IPVA. Que vai dar um cento pouquinho ali. E é isso cara. Continua sendo um dos melhores carros aí. Que passou aí pela minha mão popular. Né. O Polo também é um mega de um carro. Mas o Ford Fiesta aqui. Ele é muito procurado cara. Você vê demais ele na rua. Você vê demais rapaziada. É um carro que onde você vai. Você sempre vai ver um Fiesta. É incrível. Você vê como que a Ford estralou de vender esse carro cara. Se fosse ruim. Você não ia nem ver cara. Aí ó. Mais um Fiestinha. É novo. É mais. Mano. É Fiesta pai. Tem um monte na rua. Um monte mesmo. O pessoal gosta demais desse carro aqui. É um carro que é sem palavras. Só quem tem sabe. E quem teve esse carro aqui. Se arrepende de ter vendido algum dia. Ali outro Fiesta ali ó. Vocês vê como que o carro é. Foi bem vendido pela Ford mano. É igual o Gol da Volkswagen. Que você vê em todos os lugares. Todos os lugares que você vai. Você acaba encontrando. Um dos carros mais vendidos que teve. E a Ford aí é o Fiesta cara. A Fiesta é onde você vai. Você sempre encontra mano. E é muito cara. Não é pouco. Então IPVA do Ford Fiesta. 1.0 Super Charge. Em 2023. Vai custar 686 reais. Então não é muito rapaziada. Se vocês tem um sonho aí. De estar comprando um Ford Fiesta. Acaba pegando sim. Porque assim. Não vai se arrepender não mano. Vai ser a melhor aquisição de carro da sua vida. E é isso mano. Aqui vamos. Não pode parar. Olha o polinho ali. Aquilo ali tem cara de ser 2003, 2004. Então suprindo as dúvidas que vocês tinham sobre o Ford Fiesta 2003, 2002, 2003 e IPVA em 2023. Eu espero que ajude aí a vocês aí na aquisição do seu carro aí. E suprir essa dúvida de vocês sobre o IPVA em 2023 aí do Ford Fiesta 2002, 2003. Então super mega vale a pena rapaziada. Então vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo que vocês puderem aí. Que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E é isso rapaziada. Vamos que vamos velho. Não pode parar nunca de sonhar. Vamos pra cima. Tamo junto. Tamo ficando com o vídeo pra aqui rapaziada. Fui mano. Se vocês precisarem de mais alguma informação sobre o Ford Fiesta e querem saber. Vocês deixam nos comentários aqui os melhores comentários aí. A dúvida de vocês. Eu vou estar trazendo no canal aqui. Demorou? E vou esclarecer. Então tamo junto. É nóis e fui rapaziada. Tchau.